O Poeta Tiago de Mello, 90 anos Homenagem do povo da cidade de São Paulo O Tiago de Mello é o transformador da alma De perto ou de longe, de frente ou de perfil Por contato com transparência Tiago mudou nossas vidas Nos deu a segurança da alegria Pablo Neruda Como quem reparte pão Como quem reparte estrelas Como quem reparte flores Eu reparto meu canto de amor Uma estrofe apenas Eu lhe despeço para permanecer com vocês Me dispenso para permanecer Se alguém aqui não sente necessidade da coisinha na sua vida Eu peço para o povo que fique aqui Porque assim vai aprender a amar E ter essa felicidade que só o coisinha pode estar Com a dor dos deserdados E com o sonho escudo da feria se tornou com fome Eu aprendi que o mundo não é só o meu Mas sobretudo eu aprendi que na verdade o que importa É trabalhar em mudança do que é preciso mudar Cada um na sua vez E cada um no seu lugar Aplausos 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 Obrigado!